Música Tchau, afios! Música Música Meus amigos, mano Hoje começando mais uma visão pra vocês Aqui, mano, com a nova ride Só que hoje, mano, eu tô de XJ6 Nova, rapaziada Mas eu queria o seguinte Mano, deixa eu desligar a moto aqui, tirar o capacete Porque, mano Palma pra combinar com a moto Nossa Aí, rapaziada, agora eu tô no kit E, mano, olha só A minha XJ6, rapaziada Vocês curtiram, mano? De verdade O Coronado, rapaziada, me plotou essa XJ6 aqui de rosa Tá parada, moto O presente dela é alto, velho Tem que parar do outro lado, dar descida Ela não vai parar Ela não para Ó, mano, se liga Agora ficou délice Agora melhorou Coloquei a moto aqui na descida E, mano, olha do jeito que tá a minha XJ6, rapaziada Mano, ela tá muito Mas muito linda, velho Verdade, eu gosto da trollagem, né? Mano, foi perfeito Isso aqui foi um presente, vou da trollagem, Leonardo Olha isso aqui, mano E sabe o que eu fiz isso? Porque isso foi a vingança da vingança, mano Porque... Eu vou te trollar mais vezes, hein? Eu vou te trollar mais vezes Eu catei ela escondido Você foi lá e se vingou Deixou de pé, pilantrão Mas pegou pesado Eu me vinguei e me envelopei de rosa Ficou bom, velho Ficou muito louco, rapaziada Envelopamento que o Coronado fez aqui, ó Ela é inteira rosa Mano, você fez até o 6 da XJ, mano Nossa, ficou cabulosa, velho Ficou sua cara Tipo assim, de menina até, ligado? Mano, ficou tipo assim Olha essa moto, rapaziada Mudou completamente Você achou que essa trollagem ia... É Você achou que essa trollagem ia deixar... Queria ficar triste? Queria ficar triste? Desde o começo eu falei Mano, eu vou trollar ele Mas tenho certeza que ele vai acabar gostando Porque ele gosta de rosa Mano do céu Ficou muito bonita, velho Sem mancada mesmo Olha, eu vou mostrar agora pros moleques E vou perguntar pra eles O que eles acharam? Mano, não, eu vou perguntar pra eles Mas se ele achou que isso foi uma trollagem Ou se ficou melhor Ou se foi uma surpresa, né? Ou se foi uma surpresa Pera, eu combinou com os kits dela, tudo Mano, ficou muito braba Não, pior, slide Ficou tudo, tudo, mano Ficou tudo combinando Se você quisesse até pintar as rodas de rosa Eu deixaria Rapaziada, agora, mano Vou mostrar pros moleques Pera, os moleques estão tudo ali dentro Porque você não chega e entra lá dentro, velho É, eu vou entrar lá dentro Então me dê o pessoal Não, segura o pessoal aí, rapaziada E vai abrindo alas para a nova XJ6 Chama Rapaziada, vem, meu filho Vem, XJ6 Vamos XJ6 na cama, rapaziada Uhul E aí, Gui Você acha da nova? É Curtiu? Olha aqui Nova XJ6 na cama Marulhinha, moleque dois Marulhinha, barulhinha tem Marulhinha, pareba Não, eu vou falar uma coisa pra você O Coronado fez a pior trollagem da vida dele Porque ele gostou, viado Viado, olha essa XJ6, mano Ficou bonito, né, Vigô? Marulhosa, mano Só não entendi porque os vizinhos estão ligando nós aqui Você tem barulhinho no que tal, viado Tive vizinho? Ah, que vizinho? Tive barulhinha? O Oliveira ali, ó Olha a Vieira 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 Olha o seu cu que tem coceira Ah, na minha coceira Você atenta, meu irmão Você apruma, Jão Mano, eu vou fazer uma casca-catarata ali Que você vai ver É um copo de J, né, Coronado? Economiza em Veloca É só o tangue, velho É só o tangue, velho Véi do céu, de verdade Esse 6 foi legal, hein, mano Combinou com tudo, né? É da hora Brunão, você que curte J6, né? Carabíssimo, velho Rosão, zica demais Combinou com a moto, né? Coronado, ele fez rapidão, né, mano Não sei como que ele conseguiu Você viu, viado Rapidão Você pegou minha moto E fez, viado Um dia Um dia Ô, quanto tempo ele demorou pra fazer seu carro? Porque a minha moto ele fez numa madrugada É uma passada de celular Quando é pra ele, você viu, né? Uma passada de celular Quando é uma... Ele foi chicote, cara Não, tio Ô, Teco Não quero falar com você Nossa Nervoso, né? Não entendi O que? Você quer? Eu quero Boa sorte Olha, esse cara brigando com nerd Não, viado É Strongy Orange Ah, Strongy Orange, mano Sabe pra onde que tem uma Strong? Lá no meu quarto, mano Ah, mano Eu pego Então vai dar uma olhadinha na minha moto Pra você ver se você gostou Vou ver os detalhes Primeiro Vê 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 se ficou bom ou se ficou ruim Foi o Coronado que fez O Coronado fez em um dia, viado Fez É um mês, viado Porque esse dia eu falei Ô, Coronado Eu vou lá apanhar uma caetilha, viado Foi no mesmo dia, mano Viu? Viu? Tem que enrolar dois meses pra fazer os bagulhos Viado, ficou muito bonita, mano Tô bem feito Ficou nervoso Isso aqui também é velopio, pai? É É velopio também Eu acho que brincar branca Eu acho que tava branca, né? Tava branca Tava branca Tô falando Eu falei, eu falei, mano Se você continuar a trollagem E pintar as rodas de rosa Viado, vai ficar nervoso Mano, deixa com você de novo Tá com você Então tá comigo, então Eu vou pintar Mano, você pode pintar Não é spray não, viu, Bubão? É, certinho Acho que mandar pintar É, não Certinho Acabou isso Eu ainda não gostei, hein? Olha a primeira Tem rima no chão? Sorta Vai, meu amigo Ô, nego Ô, pai, você curtiu? Curtiu a moto? Na hora que você chegou, eu falei, meu Deus Eu leu de novo com essas coisas loucas A voz Riraria barra Chique, mano Sério Gente, essa é uma trollagem, tá? Tem que falar que... Não era pra ter gostado? Eu gostei, então o negócio ficou bom pra caramba Não, eu também achei que ficou Você ficou um craque na trollagem Nego, isso aqui Tá entrando no mundo das motos agora Mano, brabíssima, velho Rosinha é... Bonita, né? Olha a massagem rola Ô, Bruno, tem que trabalhar pra pulhar você pra mim, hein? Ah! Ô, Bruno, vem fazer massagem Aqui, vem Ah! Ah, apaziada Olha aí, mano XJ6 ficou muito nervosa Você tá maluco, velho Olha isso aqui Eu acho que ficou incrível, velho Coronado Quando você quiser pegar outra moto Pega a minha também, velho Quando você quiser dar a fuga de mim Igual depois do tronco, hein, velho A do Teco foi trollar, velho Ficou nervosa Não, ô Teco, se liga Eu faço as trollagens Ô, não, se liga Ele deixou a gente sem gasolina Certo? Certo A gente deixou ele lá na Genópolis Enfim, voltou de a pé A vingança dele foi essa Agora, a próxima vez Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar lá no centro, velho Você vai voltar de a pé Você é louco, mano Ficou muito braba Rapaziada, comenta aí, mano Eu acho que merece um videoclipe, velho Um videoclipe? Então vai, então Seguinte, rapaziada Eu vou fazer um mega videoclipzão pra vocês E, velho Deixa notas de 10 a 10 De qual que você gostou, mano De 10, mano De 10 a 10 Qual que você achou que ficou, mano? Se deixar 10 é porque é nota máxima Então vai, rapaziada Em 3, 2, 1, mano Aquele mega videoclipzão pra vocês Hey, I'm sold for all the pain I'm sold for all the pain Eu vou fazer um mega videoclipzão pra vocês Bom, rapaziada, a gente tem o clipe finalizado, e o bagulho vai ser o seguinte, ui, eu acho que a moto cai. Ah, eu tô vendo. Eu não vou fazer assim, velho, ela quase que deixou eu cair, e eu não caí. Mas é o seguinte, eu vou tentar fazer uma coisa. Galera, fica vendo esse menino chafado que eu vou fazer. Ai, vai dar merda. Ai, vai dar merda. Ai, vai dar merda. E aí, vai dar merda no céu. Me ajuda a tirar a moto da água. Ficou te ouvindo. Um, dois, três. Quero um vento aí. Boa, galera. Boa. Boa, na areia. Boa, boa. Eu vou fazer um story legal sem dar spoiler. Sem dar spoiler. E aí, o que eu fiz, pilantrão? Cala a boca. Rapaziada, mano, se você curtiu esse vídeo, já deixe muito like. Essa aqui é a minha nova XJ6. Mano, cor rosa, gostei pra caramba. Mano, se você gostou, deixa no comentário aí. De 10, anota 10, que é o máximo. Então é isso. Vou deixar no vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou. É isso, foi.